Oi gente, eu sou Graciane Saliba e hoje aqui no Aquela Conquista, Júlia Brandão, vereadora que foi eleita aos 18 anos. E aí eu queria te contar um pouquinho por que Júlia Brandão vem aqui. Primeiro, Júlia Brandão foi uma grande surpresa para mim, são os presentes que a sala de aula me trazem. E Júlia foi minha aluna na faculdade de Direito e eu conheci a encantadora, o sorriso, o jeito de Júlia, que realmente são coisas que me marcaram. E por isso eu queria te apresentar, Júlia, e ela vai contar um pouquinho dessa história. Como foi eleita vereadora aos 18 anos, uma das vereadoras mais jovens do Brasil. Se não a mais nova, uma das mais novas. E aqui eu tenho, então, Júlia Brandão. Júlia, conta pra gente um pouquinho. Primeiro, vamos começar comentando qual que é a sua maior conquista, aquela conquista, aquela conquista que te enche de alegria, de orgulho, algo que te emocionou realmente na sua vida. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E, igual você falou, a faculdade, a sala de aula nos traz. Tem muitas oportunidades, muitas pessoas que a gente quer levar pra vida toda. E você é uma delas. Então, aquela conquista, com certeza, foi a vitória, em outubro de 2016, como vereadora, eleita vereadora. A segunda mais votada em Perdigão, eleita com 334 votos. E essa, sem sombra de dúvidas, foi aquela conquista. Júlia, como que foi isso? Como que você decidiu ir pra política? De repente, assim, você teve ideia? Isso foi algo que já veio desde criança? Como foi? Tudo começou. Primeiro, eu sempre tive isso, né? Sempre gostei. Eu tinha 4 anos, aí, a minha mãe, eu vestia as roupas da minha mãe e falava assim, minha mãe falava assim, Júlia, onde você tá indo? Ela falava assim, mãe, tô indo trabalhar. Mas aonde? Na prefeitura. Aí, ela falava assim, gente, como que pode? Mas é isso. Eu fui crescendo, fui crescendo. Aí, a questão também, porque eu vivi muita parte, uma boa parte da minha infância em hospitais, pelo meu tratamento, que eu tenho um problema no juízo que chama, um angioma cavernoso, doença muito rara, um em um milhão. Então, eu fui criando aquela vontade de poder ajudar, de poder fazer alguma coisa pras pessoas. Então, assim, eu acho que o Papa Francisco mesmo fala que a melhor forma de fazer caridade é estar na política, né? Então, eu acredito muito nisso e eu acho que tudo começou com isso. Tudo começou em uma sala de espera, num hospital, esperando pra ser atendida e pensando assim, gente, as coisas públicas funcionam, elas podem funcionar. Como eu tenho exemplo, porque eu faço tratamento no Hospital das Clínicas em São Paulo. Agora, fui transferida recentemente porque o tratamento chegou em Belo Horizonte. Mas, eu penso assim, por exemplo, o Hospital das Clínicas funciona muito bem. Depois que você passa pela triagem, é tudo muito bom. O hospital é coisa de primeiro mundo. O atendimento é coisa de primeiro mundo. Então, é... Passar pela triagem é difícil? É difícil. É difícil. Demora? Não, a lista de espera é de três anos. Então, assim, é muito tempo. Depois que você entra, é... Nossa, o tratamento lá é excelente. Só que por que que poucos hospitais públicos funcionam? Por que que não pode ser todos? Eu acho que, assim, como é... Tem que... A política hoje tá muito desgastada quando você fala que você é um representante público, que você é um político, porque eles envolvem muito a questão da corrupção. Então, o filme da política está queimado. Mas, igual eu disse, a melhor forma de fazer caridade, de ajudar, de proporcionar uma vida melhor para as pessoas é através da política. É a única forma. Ju, e eu penso assim... Eu adoro política. Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou curiosa, eu questiono, até porque eu sou da área de Direito do Trabalho, e acaba... Eu puxo para o Direito Social. Eu fui para a área do Direito do Trabalho por uma intenção de igualdade, de buscar igualdade de oportunidades, uma distribuição maior de renda. Eu ainda acredito nisso. Eu ainda acho que é possível, que dá para a gente salvar. E eu fico pensando que na política não é fácil. Quando a gente pega políticos, políticos, que são políticos que fazem disso uma carreira, ficam ali 10 anos, 20 anos, constroem uma vida na política. E você concorrer com alguém que já está no poder há muito tempo, é muito difícil. E, Júlia, quando eu olho, quando eu te vejo, assim, eu fico pensando, é muito nova, é muito jovem. Apesar da sua maturidade, quando você conversa, a gente entende o porquê de você estar onde está hoje. Então, eu acho que só te conhecendo um pouquinho, a gente consegue entender isso. Não parece que tenha a idade que você tem. Então, eu queria que você explicasse para a gente, contasse um pouquinho, para quem está de lá, te ouvindo, como que foi essa campanha, essa dificuldade. Você já cursava direito e você conseguia conciliar a aula com a campanha, com o desafio de convencer o eleitor, explicar o que você apresentava para o eleitor. Como que foi essa campanha? A campanha, eu vou te falar, nu, nu mesmo. Muito difícil. A campanha são 45 dias de dedicação total, como vem sendo também no mandato. eu já cursava direito, então a minha rotina, vou contar um pouquinho da minha rotina. A minha rotina era às 5 horas em pé, indo para a faculdade, em Divinópolis, faculdade Pitágoras, e aí lá eu tinha que me dedicar, eu tinha que focar, porque se eu pudesse estar em Perdigão, eu estaria pedindo votos, né? Mas lá na faculdade eu falei, não, eu vou dedicar aqui, focar aqui o máximo, para depois nas provas não me prejudicar. Aproveitava o máximo as salas de aula, né? Então, durante a campanha, eu saí da faculdade, chegava em Perdigão mais ou menos no meio dia e meio, uma hora, almoçava em restaurante, para a população estar me vendo, estar no meio do povo, né? Conversar e lembrar de mim. E depois visitava fábricas, porque os empresários abriam as portas. Tinha de ir visitar 11 fábricas por dia. E tudo assim, ó, você tem que vir no horário do café, no horário do almoço, pouquinho tempo antes de terminar o serviço. Então, você tem que, era tudo muito corrido, né? E visitava o comércio, conversava com a população e estava na rua o tempo todo. Depois de 5 a 7, eu panfletava na porta da minha casa, porque eu moro no centro. Então, eu panfletava, eu mesma, não queria ver meu santinho no chão, não queria ver poluindo a cidade, não. Eu mesma queria fazer aquilo para entregar na mão do eleitor, para conversar com ele. Então, depois das 7, eu ia fazer visita nas casas. A gente tinha uma meta traçada, a gente fazia os bairros. A campanha foi toda muito bem planejada. Então, a gente tinha os bairros, então a gente pegava um bairro e falava assim, hoje nós vamos visitar esse bairro. E fazia todas as ruas daquele bairro. Então, tinha dia também, eu cheguei em casa meia-noite, uma hora. E a campanha é muito burocrática. Então, depois que você termina ainda o seu dia pedindo voto, você ainda tem que fazer a listagem do que você gastou, o que você fez hoje, para prestar contas. Então, assim, tinha dia de dormir duas horas, fazendo essa questão da prestação de contas, arrumando tudo direitinho para a hora que apresentar para o contador, está tudo certo, né? Então, duas horas. Aí, cinco horas, está de pera, uma correria. Ainda tinha que atualizar todas as redes sociais, estar conversando com o povo, o povo ligando e conversando. Mas foi muito bacana. Eu amadureci 10 anos em 45 dias. Já que a Júlia falou de meta, de planejamento, eu até queria fazer uma pausa aqui para a gente poder falar. Eu sempre falo em sala de aula isso, não sei se você vai lembrar. Eu sempre falo, gente, meta, planejamento, é tudo. Onde você quer chegar? Qual que é a sua intenção? Qual que é o seu sonho? A gente tem que traçar, porque senão a vida vai passando, tudo é muito rápido. Então, está no primeiro período de direito, mas qual a intenção? Onde quer chegar? Está no primeiro período de fisioterapia, mas qual é a área que você quer trabalhar e onde quer chegar? Isso é importante, né, Ju? Quando você fala, por exemplo, que ia em 11 fábricas em um dia só, como fazia isso? Porque você tinha que alcançar e cumprir o planejamento, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. E a Júlia falou também de redes sociais. E redes sociais é algo que eu adoro. E eu sempre posto os vídeos por causa disso, eu acho que é uma forma de a gente aproximar mesmo quem não está ali no meu dia, perto de mim. É uma forma de eu me sentir mais próxima das pessoas que eu gosto, tratar temas que realmente são importantes para mim, e eu espero que para as pessoas também, principalmente no direito do trabalho. E como você utilizou, Júlia, mídias na campanha? Você gravou vídeo, ou Facebook? Como que foi? Eu gravava vídeos, mas eu não podia gravar tantos também, para não cansar também, né? Então eu gravava vídeos, eu gravei, acho que foram quatro vídeos, ou três, se eu não me engano. Foram três vídeos pedindo apoio, e conversando, e falando amanhã é dia, gente! Hoje é o último dia da campanha, amanhã eu conto com o seu apoio, conto com o seu voto. E usava as redes sociais para apresentar minhas propostas, que uma delas foi a transparência na Câmara, e a gente já conseguiu implantar isso, a gente já colocou transmissão ao vivo, já colocou as redes sociais para funcionar. Até o final do mês, acredito que a gente entregue o site da Câmara, porque é tudo hoje, a questão da transparência também dá um conforto maior para a população, porque às vezes o trabalhador, trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, tem um monte de coisa para fazer em casa, e ainda quer acompanhar o desenvolvimento da cidade, ainda tem que sair daqui de casa e ir para a Câmara, é difícil. Então a gente pensou assim, vamos tentar dar um conforto maior. Você está ali fazendo uma janta, está fazendo alguma coisa de casa, você está ouvindo, coloca ali e está ouvindo o que está acontecendo na cidade. Então assim, você está ouvindo, está vendo quem realmente está trabalhando, quem está enrolando, quem apresenta projetos, quem vota a favor, quem é a favor da cidade. Então assim, tudo é questão de conforto mesmo, para benefícios da população. E ainda hoje, mesmo depois, na campanha, a gente apresentava as propostas, hoje ainda a gente também usa muito, porque muito se vê depois da campanha, ah, vou pagar a rede social, igual é que eu não preciso mais. Mas não, eu sempre estou atualizando, vou num lugar, faço vídeo, falo, o que está acontecendo? É uma prestação de contas mesmo, dá para o seu dia a dia. Isso. Aí a gente visita escola, visita bairro, tira foto, posta, para a população acompanhar de perto, igual você falou, uma proximidade maior da população. da população, porque o caminho mais fácil que o eleitor tem, o acesso direto, é com o vereador. Então eu acho assim, que a população tem que ter esse acesso livre, e realmente é livre. Todo mundo tem meu telefone, me liga e fala, ó, Júlia, veio a questão aqui do meu bairro, que está acontecendo isso e isso, preciso disso. Dá um jeito, arruma para mim. Então assim, tudo que é voltado para a questão social, a gente sempre tem que estar tentando buscar. E ainda, igual eu falei, ainda assim, hoje a gente posta. Não pode deixar de postar, porque quem não é visto não é lembrado. Então você tem que estar sempre ali, no meio do povo, conversando. Júlia, e uma coisa que me chama a atenção, pelo menos quando eu acompanhei em Itaú, nesse caso, o pessoal não ia à Câmara. Era difícil o pessoal ir, é difícil, às vezes até por causa do horário, cada um trabalha num horário, chega em casa cansado, como você disse. Para a pessoa ir lá na Câmara, nem sempre as pessoas participam. E isso me preocupa, porque agora vem aí reforma trabalhista, reforma da Previdência. Falei, cadê o povo, gente? Vamos para as ruas, vamos questionar, buscar os nossos direitos. Exatamente. É. E aí, daqui a pouco, a gente vai retroceder. Isso me preocupa. Isso eu acho extremamente perigoso. Gente, com quantos anos que eu vou aposentar? Só que, às vezes, a pessoa fala, estou insatisfeita com o governo. Mas o que cada um fez para poder mudar essa realidade? O que cada pessoa busca? O que a pessoa realmente faz para mudar a realidade? O que ela tenta? E você vê isso, que o pessoal, às vezes, reclama, mas não apresenta exatamente o porquê que está reclamando. Fala, ah, político é corrupto. Mas por quê? Que prova que ele tem? De onde ele está tirando? E o que ele está fazendo para mudar? Ah, você vê isso na sua realidade? É muito. Porque uma das coisas também que me levou à política foi isso. O povo reclama tanto, 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 tanto. Mas o que cada um faz para mudar o make-n-vive? Muitas pessoas reclamam demais e não fazem nada. É igual quando você fala assim, vamos lutar por alguma coisa. Vamos fazer uma manifestação, um protesto, nos grupos do WhatsApp, vamos, não sei o que, e todo mundo está ali toda hora. Mas a hora de ir mesmo, poucos vão. Então, assim, essa questão, eu acho que a população tem que ter consciência. Que um vereador sozinho não faz, um prefeito sozinho não faz. A população é a força. É a força mesmo. O que tem os poderes na mão é a população. Não adianta você eleger uma pessoa e depois não buscar, procurar, falar assim, ah, o que você está fazendo? Cobrar? Tem que ser cobrado. Isso aí tem que ser cobrado mesmo. Porque, igual você falou, as pessoas não vão, não vai à reunião, as pessoas não vão. Agora nós tivemos um índice maior, mas eu tive em algumas reuniões da Câmara no ano passado e muitas vezes tinha eu e mais uma pessoa. Entendeu? Então, assim, hoje, agora, agora não. A gente mudou a sede de lugar para um lugar mais maior, porque vai voltar a ser construída a sede da Câmara. Então, assim, a gente colocou um lugar maior para receber melhor a população, para a população poder ir à Câmara. Então, assim, agora tem ido. Agora está dando uma média de umas 50, 60 pessoas. É uma média boa. Uma média boa. Espero que continue assim até o fim da legislatura, para a gente poder compartilhar mesmo. Para a população também ter voz, né? Falar assim, ah, não estou gostando disso, dar uma ajuda nisso, né? Para a gente ter um contato maior com a população também é importante. Ju, prioridade da Júlia, quando foi apresentar o projeto, o que você priorizou, colocou no topo, assim, a saúde, a educação, qual que foi a prioridade? Claro que todas as áreas são importantes, mas a sua prioridade? A minha prioridade maior sempre foi, eu sempre quis pegar um pouquinho de cada área. Mas, no tanto é que eu estou em todas as áreas. Você fala assim, ah, Júlia, vamos apoiar a cultura? Vamos. Júlia, vamos apoiar o esporte? Vamos. Eu estou amadrinhando um time que está crescendo em Perdigão. Então, vamos, vamos, vamos. Buscando bem para a população. Segurança, Perdigão, o índice de violência de Perdigão cresceu, assim, subitamente, em pouco tempo. Então, tudo, eu quis pegar um pouquinho de tudo. Mas eu sempre priorizei a questão da transparência. Eu acho que as coisas têm que ser transparentes, limpo. Como se diz? Tem que ser transparentes mesmo, no sentido geral da coisa. Porque, se você pode apresentar um projeto que vai beneficiar a saúde, a segurança, tem brigas políticas? Você sabe que tem? Na Câmara, fala assim, ah, o vereador, tal vereador apresentou, eu não vou votar. Então, assim, se você coloca a transparência, tudo que é de benefício para a população, o vereador, mesmo que ele não queira, porque foi um adversário político, ele vai, ele vai, a população vai estar no pé dele. Falar, ó, eu sei que você não votou a favor. Por que você não votou? Só porque foi ele que apresentou? Então, assim, sempre priorizei isso, a questão da transparência, que é uma questão muito importante. Agora, nós estamos correndo atrás, né, de recursos para a saúde, para a segurança, para a educação, para a cultura, para tudo. A gente está pegando um pouquinho de tudo, então, não tem jeito de eu falar assim, ó, eu estou priorizando só isso. Até a questão do meio ambiente, que é uma questão tão importante, e está tão de lado. É, né? Nós temos o Ribeirão em Perdigão, não sei se você viu no meu Facebook, eu até postei, fui no Ribeirão, e ele, assim, está uma atuação triste. Então, nós estamos buscando recursos, buscando meios, porque a questão de meio ambiente, tudo precisa de licença, muito burocrático. Então, nós estamos buscando meios para poder fazer a revitalização no Ribeirão. Porque é onde, né, passa no meio da cidade, e ainda tem vida no Ribeirão. Você chega lá, tem tartaruga, tem capivara, tem peixe. A própria natureza tenta se reconstruir, mesmo com as dificuldades, né? Júlia, e aí, já que a Júlia falou de transparência e tudo, eu só queria comentar uma coisa com você. Eu sempre tive em mente que na política, diferentemente de uma empresa privada, onde a gente tem empregado e empregador, na política, a gente tem uma diferença nisso, porque é como se todos nós, todos os cidadãos, nós somos os empregadores dos políticos. E é daí que vem a necessidade de prestação de contas, de transparência, o que realmente eu admiro quando um político é transparente, é porque ele não tem nada a esconder, ele quer mostrar o que realmente está acontecendo. E isso é interessante. E quando ela fala, no caso de um vereador, às vezes não votar por um projeto, por causa de quem? Por política. A gente tem que sempre pensar que o direito público, ele tem que prevalecer, não são os interesses particulares. Eu acho que os interesses públicos, eles têm que prevalecer sobre qualquer interesse particular, qualquer interesse privado. é a gente superar o egoísmo, o individualismo, e buscar uma solidariedade, uma melhoria a cada dia. E com isso, eu quero então que a Júlia conte para a gente qual o maior sonho dela. Então, o meu maior sonho é levar o bem para as pessoas, fazer o bem. Eu acho que, não sei se você já viu aquela filosofia africana, o Bluntum. Eu usei esse discurso na minha posse, porque é o discurso que eu acho que mais se encaixa à realidade que a gente vive. O Bluntum é... Você sabe? É a história? Sim. Então, eu vou contar mais ou menos resumido aqui para o telespectador entender. Um dia estava acontecendo em uma tribo um historiador, né, pesquisando os usos e os costumes daquele lugar. E aí, quando ele chegou lá, ele propôs uma gincana e ao final da gincana ele falou que, ó, nós vamos colocar uma cesta de doces aqui debaixo dessa árvore e quem chegar primeiro leva a cesta de doces. Então, ao final, né, da... Quando ele falou assim, já para todo mundo começar a correr, todas as crianças deram as mãos e foram juntas buscar a cesta de doces. Então, acho que, assim, o antropólogo lá ficou assustado, né, com aquela situação e falou assim, e um menininho que participou falou assim, o Bluntum Tontinho, como que eu posso ser feliz e estar feliz sendo que o meu outro, o meu amigo está triste? Então, eu acho que isso a gente tem que buscar. Esse é o meu maior sonho, levar o bem para as pessoas independente de qualquer coisa. Sempre fazer o bem e tentar melhorar a vida das pessoas. Para isso, né, como se diz, eu preciso de alçar voos maiores, preciso de ir mais à frente. Então, é tudo ligado uma coisa na outra. Quem sabe um dia poder fazer leis mais justas e que beneficiam a todos, não só um grupo pequeno de pessoas. E para a gente que caminhando para o fim, eu vou voltar agora com a Júlia, Júlia por Júlia, em um segundo. E ela vai definir para a gente em poucas palavras. Júlia, primeiro, eu gostaria que você falasse a Júlia por Júlia, o que que te define? Força, superação. Eu acho que isso aí é o que eu tento melhorar cada dia mais, cada dia mais eu tento ajudar. Eu tenho um momento, eu tenho que fazer um bem a uma pessoa pelo menos uma vez por dia. Todo dia eu tenho que fazer alguma coisa para alguém, mesmo que não esteja ao meu alcance. Eu tenho que dar um jeito de estar ao meu alcance para me fazer. Então, eu acho que isso é superação, é força. E os maiores exemplos de Júlia? Quem são essas pessoas? Nossa, os meus pais, com certeza. Eles se mostram o exemplo da superação o tempo todo. e o meu irmão também. Família. Família, minha família. Chegamos então ao fim da nossa entrevista com Júlia Brandão. Deu para conhecer um pouquinho, sentir um pouquinho o gosto da vitória, o gosto da conquista com Júlia, com esse sorriso, essa meiguice e por trás disso uma grande força, uma superação. E é isso que a gente deseja a vocês. eu acho que cada pessoa que está ali, né Júlia, assistindo a gente, a gente deseja todo o bem, a gente deseja que você supere a cada dia, que você busque a sua conquista, que você busque a sua vitória, dê uma razão à sua vida e vamos correr atrás da felicidade e caminharemos juntos, todos nós. E aqui, o nosso grande exemplo de hoje com Júlia Brandão. Até mais! E está lá no YouTube todos os vídeos no canal Graciane Saliba em www.youtube.com barra Graciane Saliba BRS e também no Instagram e no Facebook. Te espero, mande suas dúvidas, mande suas perguntas e quem sabe você virá para contar para a gente a sua história. Até mais! E aí E aí E aí Obrigado.